E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa série maravilhosa de Remord Se vocês senhores gostam desse sério, por favor, deixem seu like, isso é muito importante Não esqueçam também de se inscrever no canal, ativar para os seus amigos e ativar o sininho aí embaixo, cara E colocar a opção notificar todos, ok? Se você quiser completar todas as séries aqui do canal Mas enfim, galera, é o seguinte Eu estou gravando esse vídeo antes de postar o último, tá? Então, se vocês me deram algumas dicas bacanas, alguma coisa do tipo Relaxa, eu vou ler, tá? Quando eu postar o outro, esse aqui também eu leio depois E a gente avalia tudo e aplica as ideias boas como a gente sempre faz, não é mesmo? Mas enfim, estamos aqui com uma geladeira gigante, né? Que, mano, esses bauzinhos fizeram um milagre nessa geladeira, não é mesmo? Só que ela já está lotando, né? Eu vou precisar de mais bauzinho aqui E para falar a verdade, a gente está tendo um puta problema gigante, cara Que eu não esperava que a gente ia ter, na verdade, né? Isso já tem algum tempo que a gente está tendo Que é madeira, mas não madeira, falta da madeira Mas madeira refinada, né? Serrar madeira é um processo muito lento E só faz 15 e eu preciso de muita madeira, né? É o único material que eu tenho para fazer qualquer tipo de móvel Ou maquinário Tirando plastiaço, né? Para coisas mais avançadas que eu pego na sucata Eu nem consigo fazer, eu tenho que pegar na sucata Então, realmente, a gente tem um gargalo muito grande aí Para a gente conseguir avançar Nesse episódio eu já pretendo começar a fazer algumas roupas Já pretendo botar nosso banheiro de fato aqui Para funcionar também, o banheiro comunitário E, além disso também, eu já pretendo aumentar também aqui, né? Vou ver o mais rápido possível o nosso estoque de comida Porque, cara, a gente tem muita comida E isso é muito bom, não vou reclamar, eu estava passando fome há pouco tempo atrás, não é mesmo? E, enfim, então vamos lá, tá? Eu, para tentar resolver esse problema da madeira O que eu vou tentar fazer aqui é construir um sol mil, tá? Tem como a gente fazer até de bambu, muito louco Eu acho que não muda nada, para falar a verdade para vocês Então, eu vou fazer de madeira mesmo A gente tem bambu, cara Eu nem sabia que a gente é bambu Eu devo ter pegado de alguém e caiu, sei lá, algum drop E a gente vai fazer aqui, tá? Mais um negocinho de serra madeira Para ver se a gente consegue ajudar Outra coisa também que eu já poderia fazer Para tentar melhorar a produtividade aqui do negocinho aqui, né? Da serrazinha de madeira Seria, primeiro, a gente colocar alguns banquinhos, tá? A gente coloca... Banquinho vai ter que ser de madeira Que é a própria serraleria serra E também uma luz, tá? A gente já poderia colocar uma luzinha aqui em cima Para tentar acelerar o processo também de serrar a madeira, ok? Que também é feito de madeira Mano, tudo é feito de madeira Não tem como, cara Tudo é feito de madeira aqui mesmo É impossível Cara, impressão minha, eu estou vendo Caramba, vocês estão vendo? As flechas que os caras estão usando para brincar aqui Estão saindo do lado de cá Mas não pega ninguém Eu imagino, né? Imagino os caras acertarem o maluco ali sem querer As camas ficaram prontas O Mesa fez belíssimas camas aqui Mano, o Mesa é foda, né? E além disso também A gente já está com o nosso hospital pronto Isso é muito bom Mano, esse hospitalzinho aqui Simples, mas funcional Tá? Bão demais Outra coisa também que talvez a gente já poderia começar a fazer Seria duplicar aqueles caminhos Para já começar a arrumar ele Porque nesse episódio a gente também falou Que queria fazer os quartos de casal, né? Só que ainda não comecei a fazer eles, ok? Então a gente vai começar a dar umas melhoradas aqui nesses caminhos, né? Tem uma mina aqui, cara Depois eu vou ver se eu uso ela para alguma coisa e tal É uma mina de que mesmo? Depós de minerais, né? No geral Só que a minha metalurgia ainda é muito fraca Na verdade a minha metalurgia nem existe, tá? Então a gente tem que ver como é que a gente vai fazer isso aí E mano, no último episódio a gente pegou vaquinhas também Cara, tanta coisa acontecendo, cara Eu estou gostando desse mod Cara, esse mod é tão bizarro de bom Bizarro de bom Mas enfim Vamos esperar Vamos ver como é que vai ser Principalmente aqui o Mesa Tem que construir essa parada de celeria aqui rápido, velho Porque isso aqui realmente é foco Então vamos esperar E lembrando que no último episódio não aconteceu nada de ruim Eu já espero merdas acontecendo nesse, tá? Mas eu não sei se vai acontecer Tem batata no chão, mas batata dura muito tempo Então tá de boa Dura um mês fora da geladeira, né? Vamos esperar Vamos esperar e vamos ver o que rola Tchau Amém. Amém. Ok. Até o momento nada de ruim aconteceu, a não ser gazelas loucas, tá? Aconteceu um evento, as gazelas tudo do mapa ficou louco, tá? E a gente conseguiu pegar o Chile, que não vai se chamar Chile, inclusive, né? Vou renominar ele aqui agora, ele vai se chamar, na verdade. Latuf! Exatamente, muito obrigado pelo apoio no Padrim, cara. Valeu, tamo junto. E é o seguinte, ele tá voltando ali e, mano, tem uma gazela que vai atrás dele, né? E também tem uma gazela do lado da Joyce, a grande verdade é essa. O problema é que a Joyce, mano, ela tá com a porra de um escudo que ela tem que dropar pra conseguir usar a porcaria da arma pra atirar no maluco, tá ligado? Então, Joyce, por favor, faça isso, dá uma bilugada nesse cara. Bem, vou pegar o Barrela, né, pra variar, Barrela carregando a vida. E vou usar ele aqui pra matar algumas gazelas. Mano, pior que é gazela pra caralho, tá? Tem muita gazela no mapa, velho, olha isso, mano. Quantas tem aqui? Não sei. Só sei que eu vou ter que dar um hold the fucking line aqui. Então, já vou pegar aqui o Mortandela, ver se tem alguém aqui perto. Não, não tem. Vou pegar ele aqui e vou mandar pra cá. Ele tem escudo? Tem. Ainda bem. Vou pegar aqui o... Não, o Latuf tá de boa. Vou pegar o Jorgezão, tá de boa. Não, o Jorgezão tem arco, velho. Arco contra gazela vai ser meio zoado, meio suicida. Vou mandar outro pra cá. O Mesa. E vou pegar Jones também, cara. Jones vão vir pra cá. Acho que é isso. Nesse meio tempo, galera, vamos ver se a Joyce vai conseguir dar um tiro aqui, né, mano? Eu não sei. É, ela não parece que tá muito afim de dar um tiro nele, não, velho. É, do jeito que as coisas estão indo ali, eu acho que ela vai até morrer. Tá? Bem, eu preciso de alguém pra ajudar ela, né? Seria um pouco interessante assim, velho. Porque ela tá apanhando pra caralho. Tá? Esse cara também atira com morra. Esse cara aqui tem um pouco de corpo a corpo. Pega seu machado e vai lá ajudar ela, velho. Seguinte. É... Eu fiz algumas coisas, tá? Primeiro eu tô fazendo várias ferramentas, tá? Porque como eu tô com muita gente pra colônia, eu não tenho ferramenta pra todo mundo. Segundo que realmente aumentou pra caramba a produção de madeira. Tanto que a gente fez tudo aqui, tirando isso, tá? Essa é a Wood Plank Tailor 1. As duplicações das estradas também ficaram prontas e tal. Tudo de boa. Só falta isso aqui mesmo. E, enfim, né? A gente já deve começar. Inclusive, eu já terminei aqui a mesinha, né? E... Ó, a Fiberglass. Muito bom. Terminamos mais uma pesquisa. É... Cara, será que falta mais uma pesquisa pra liberar a bateria? Eu não sei. Mas aqui já tem de tudo, galera. Tem tenda pra fazer. Isso é bom pra caramba, tá? Dá pra você mandar, por exemplo, pra um lugar pra campar e tal. Isso é bonzão, velho. Só que é pra campanhas maiores, né? Tem ainda mesmo só compensa em... Porque é muito caro fazer. Tem como fazer até bandagem, cara. Olha que doideira, né? Tem como fazer bandagem. Kit de bandagem. Muito louco, velho. Muita coisa mesmo. E isso aí já vai me ajudar demais. Mas vamos ver nas pesquisas, mano. Que eu acho que já liberou bateria. Mas se tiver liberado, vai estar suado. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai fazer agora a pesquisa que libera a bateria, tá? Então, enfim. No problems. Mas vamos lá. Voltando aqui. Ah, outra coisa também que eu descobri. Que se você minerar esses maquinários compactados que tem pelo mapa. Alguns deles dão alguns produtos. Que pode ser plastear cimentais que você pode usar na construção, tá? De algumas coisas. Como, por exemplo, alumínio e tal. É meio que sortido, tá ligado? É aleatório o que vai sair nesses bagulhos. Mas é alguma coisa de tecnologia sim. Enfim. É... Barrela tá aqui. Matando todo mundo, pra variar. Mano, uma espada do Barrela já tira, tipo, uma perna do maluco, tá ligado? Os malucos já tão defendendo aqui. A galera ajudou a Joyce. A Joyce ficou meio zoada, cheia de contusão ali. Mas tá suave. Nem precisou do maluco aqui, ó. Mano, esse escudo aqui... Cara, eu vou criar vergonha na minha cara e vou criar uma restrição pra Joyce, tá bom? Eu vou fazer isso agora, cara. Porque, ô, toda hora, mas toda hora, essa mulher pega a porcaria do bicho aqui, hein, mano? Aí não dá, não. Então, vamos fazer aqui uma política, né? Política de roupa. Tem trabalho, soldado, munição, que tal. A gente vai colocar aqui, então, alguns aqui, tá? Ok. Classe atiradora. A única coisa que eles não podem usar é a porcaria de um escudo. Só, mas nada. O resto eles podem usar, tá? Então, com isso aqui, a gente já fica suave, tá? A gente vem aqui na Senhora Joyce e bota atirador. E a gente pega... Na verdade, depois eu vou selecionar os caras que realmente usam arma. Tipo o Jorgezão também, né? Que também tem que ser atirador. Aí eles não vão usar escudo, tá? Mas eles podem usar arma de mão a mão também, tá? Se eles quiserem. Eu não tô proibindo eles, não. Só o escudo que eles não podem usar, mano. Enfim, né? Esse cara é em pronto tempo. Nossa, o maluco tá sendo trucidado aqui por 500 gazelas, cara. Jesus Cristo. Tá, vai lá fora ajudar os caras, velho. É, eu pensei que eu... Mano, eu não lembrava desse maluco aqui. Meu Deus. Meu Deus, você não vai morrer não, né, cara? Não, ele não vai morrer não. Tá só com contusão. Mesmo, enfrenta esse maluco aqui enquanto o resto vai lá atrás dele. Caralho, mesmo. Mano, que isso mesmo? Tá maluco? Pega isso aqui. Ô, meu Deus. O mesa não conseguiu, velho. Pega a porra da espada, mesa. Pelo amor de Deus, velho. Aí, ô. Que isso, mesa? Você tá dropando a porra do item, caralho. Você não é pra ter que pôr a porra do item, não, velho. É pra ficar com tudo, velho. Caralho, que porra é essa, mano? Não tô entendendo nem nada agora. Tá, enfim. Vamos lá matar esse maluco aqui, vai. Manda esse porra aqui. Mas tá de boa, mano. Agora tá suado. É contusão, né? O bom é isso. Pelo menos esses bichos aqui, eles não matam mesmo, né? Eles só dão... Apesar de que contusão mata, tá? Na verdade. Eu tô falando que não mata, mas existe uma pequena chance de matar. É pequena, mas existe, né? Então, enfim. Eu vou selecionar vários similares no mapa. Vou finalizar todos eles, né? Obviamente. Limba. Já era. Vamos ajudar o maluco aqui. Mano, a Jones tá totalmente doida ali, velho. E tem a mordida, né? É. Na verdade, a mordida é bem de boa, velho. Não dá muito dano, não. Barrela, chega aí. Caralho, tá doido, mano? Ajuda nós aqui, né, pô? Isso, vamos. Boa. Beleza. Conseguimos terminar o processo de abatimento. Cara, a gente... Mano, vocês lembram que no último episódio eu falei pra vocês... Nossa, que estranho. Tá enchendo de animal no mapa, né? Porque eu não preciso de matar mais, não sei o que e tal. Pois é. Pois é. Acabamos de matar todos agora. Quando tava tendo mapa no... Quando tava tendo gente no mapa, tá? Quando tava vindo um monte de coisa no mapa, o jogo vai lá e faz eles ficar louco e matar. Eu tenho certeza que o jogo fez isso pro opósito. Ele lotou de bicho no mapa justamente pra juntar todo mundo e ficar louco e matar. Tentar, pelo menos, né? Mas era gazela. Se fosse um monte de raptor, ou fosse um monte de urso, ou fosse um monte de bicho forte, aí seria preocupante. Mas no caso aqui foi suave, né? Só derrubou o Latuf, mano. Tadinho. O cara acabou de chegar, tá ligado? Pô, vou resgatar ele primeiro. Ele não tá com risco de vida, né? Aí, ó. Ó o hospital aí funcionando, ó. O Ergon, inclusive, é bom, tá? De medicina. Ele tem 11. E, cara, os malucos tão usando medicina boa, né, velho? Pra curar esses bagulhos. É meio foda. É boa e ruim pra recuperar rápido, né? Só que é caro, né, mano? É meio caro, né? É meio meio zoado. Tá. O cara tá... Nossa. Agora, Gazela, você chegou num momento muito errado, velho. Porque o barra, ela tá aqui do lado, mano. Nossa senhora! Foi só um hit kill. Calma, velho. Tem uma aqui em cima, né, velho? É, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Então, bem que vocês viram aí, né? Qual vai ser a minha estratégia. Eu tô tentando minerar bastante coisa agora, tá? Tô começando a minerar bastante dessas maquinárias compactadas. Pra ver se dólar pra alguma coisa interessante. Principalmente plaste aço. Que é o meu único metal que eu consigo manipular. É para fazer as paradas mais avançadas. Certo? Acho que... Nossa, ainda tem uma aqui, velho. Caramba, tem uma louca ali ainda. Ainda tem uma gazela maluca, velho. E, além disso, também vou começar a minerar carvão, tá? Fazer um estoquezinho de carvão. Pra gente conseguir fazer todo o processo lá, né? De produção de energia estável. Ou, pelo menos, tentar, né? Por meio da combustão. Mas, enfim. O resto é de boa. Bom que agora com a Aragorn fazendo um tratamento médico, né? O Kratos está liberado pra ficar fazendo outras coisas. Não depende. Na verdade, a gente está com bons médicos aqui. Essa é a grande verdade. Cara, o que é isso? Sai daqui. Eu estou com o negócio aqui de ver a beleza sem querer. Ah, é aqui. Ah, onde que está esse negócio? Mano, eu cliquei no negócio de ver a beleza. Ah, tá. É aqui, ó. Aí. Tinha selecionado o bagulho de ver a beleza do local sem querer. Mas, enfim. A gente está com vários médicos bons, tá? Todos esses aqui são muito bons. Daqui pra cima, uns cinco médicos bons. Então, estamos bem de médico. Tá, seguinte. Vamos esperar mais. Agora, basicamente, eu vou esperar só construir um negócio aqui de roupa. Começar a fazer tecido. Começar a fazer roupa. E arrumar o banheiro, tá? Isso aí é de curto prazo. Depois os quartos. Vamos lá. Ok, galera. Vocês lembram que nesse episódio eu falei que ia acontecer merda? Pois é. Falei, mano. Falei. Ó, o primeiro foi esses gazela louca que foi de boa, né? Agora, aconteceu uma infestação. Quem joga sabe, né? Infestação. O bicho vai aparecer aqui. Infestação é nada mais nada menos que um ninhada de inseto. Que geralmente aparece dentro de montanhas. Mas eles decidiram aparecer no meio da minha base ao invés de ser dentro de montanhas. Mas provavelmente esse mod, ele faz com que a infestação possa aparecer em qualquer lugar. E eles apareceram simples assim. Foda-se, tá? É isso que aconteceu. Bem, o que a gente vai fazer? Correr aqui nem um retardado. Tentar posicionar os nossos caras, né? Os nossos soldados. E vamos ver o que acontece. Vou isolar essa parte aqui toda, tá? Jorgezão também vai ser convocado. Todo mundo que tem alguma condição de lutar vai ter que ser convocado. Porque esses bichos são do caralho, tá? Ninguém pode ficar em casa agora. Então, enfim. A Joyce também vai precisar, obviamente. Mortandela pode vir pra cá. Barrela também, o mais importante de todos, não é mesmo? Ahn, pode dar até um dashzinho. E o que mais aqui? O que mais tem aqui condição de lutar? Eu tenho que organizar direito os caras aqui em cima na posição depois. Pra saber quem realmente tem condição de lutar, tá ligado? Tá, eu até salvei o jogo já, mano. Porque realmente a chance aqui da merda é muito grande. Tá, o União Soviética Brasileira tá saindo daqui. Isso mesmo. Tá, o Ergen também tem que sair daqui. Por favor, saia. Saia todo mundo daqui, mano. Tem que lascar o fora daqui, velho. Por favor. Vambora. Ninguém aqui dentro. Xispa, xispa. Xispa que fudeu. Nossa, o visitante tá entrando. Nossa, se o visitante é atrás, ele tá fudido. Tá, vamos lá. Eu vou começar a fazer o esquadrão de arrombamento. Nossa, quantos bichos que tem? Nossa. Olha aqui, velho. Nossa. Espelope... É diferente esse bicho de infestação. Espelope... Espelope de... Hard Ladder. Nossa, ele tem couro duro ainda, mano. Jesus Cristo amado. O visitante vai morrer. Tá, a Xelon tá dentro do quarto aqui, pelo menos, tá? Ela não saindo daqui tá de boa. Eles não fazem nada. Cara, esse bicho é forte, mano. Deixa eu dar uma olhada. 4.8 de ataque. Dá veneno, alguma coisa? Olha, é dano cortante, né? Na verdade, o resistência é cortante, né? Ataque de corpo a corpo dele é o quê? Com certeza é cortante, mano. Dano físico... É... Com certeza é cortante. Esse bicho não é legal, não. Não, não é, não. Não é bacana, não. Mandar o baile lá pra cá. O... O Mortandela também, pra falar a verdade pra vocês. Eu tenho que ficar ligeiro aqui, porque realmente... Mano, isso aqui vai dar ruim demais. Ah, é isso, mano. Ele ainda tá mineirando o bagulho ali, velho. Pelo amor de Deus. Meu amigo, não! Nossa, ele trouxe o cara pra cima da Xelon. Vai ser burro, velho. Ah, meu Deus. Tá, vamos lá, galera. Vamos entrar aqui. Vamos começar a invasão. Cada um cuida de um aqui, velho. Vamos lá. McLovin entra também, mano. Bora lá. Joyce principalmente, mano. O Ertel não. Precisa não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, já tô enfrentando a galera ali em cima. Pega a escopeta. Vambora, Joyce. Boa, Joyce. Vamos, vamos. Jorgezão vem pra cá. Vamo, meu filho. Vamo, 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 vamo. Boa. Tá. Tem mais gente aqui? Acho que não, né? Acho que não tem ninguém bom aqui de... Ah, tem um mesa, pô. Verdade. Eu já tentei entrar de vez, galera, porque eu tô tentando salvar o cara aqui, tá? Mas não sei não, velho. Será que vai rolar, mano? Vamos ver, velho. Tá, McLovin aqui tá toda fodida já, mano. Tá, eu vou pegar o Wellington e vou deixar ele aqui perto só pra salvar, tá? Caso for necessário. Ela foi acertada com o tiro de escopeta? Não, né? Não, não. E esse cara aqui foi acertado de escopeta? Também não, mano. Mas a Joyce tá fazendo um estrago aqui, viu? Vou falar pra vocês. Tá, ok. O cara morreu. Resgata. Barrela, vem pra cá. Por favor, Jones. Por favor, vamo, 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 vamo. Isso, boa. Segura aqui, segura aqui. Joyce, dá a recuada aqui, por favor. Vem pra cá, meu filho. Nossa, os caras tão andando muito rápido, velho. Que isso, o posicionamento dos caras tá maravilhoso. Jorgezão, sai daqui, mano. Vai finalizar com esses malucos aqui, ó. Finaliza esses malucos. Quem é melhor que você? Tá, Joyce, vem pra cá. Ué, mano. Olha o mesa. Toda hora o mesa perde a porra da arma, velho. Mas que porra é essa, mano? Toda hora, velho. Eu não sei o que que é isso. Aí, eu de novo. Pega a porra da arma, caralho. Tá, Joyce, vem pra cá. Aqui você pode brincar, vai. Vai lá. Caralho, mano. Olha essa porrada de bicho aqui, velho. Mortandela, sai daqui, mano. Barrela entra no lugar. Barrela é mais top. Barrela tanca. Vai lá, Joyce. Dá o tiro, minha filha. Como é que tá o mesa? Mais ou menos. Tem mais alguém muito fodido aqui? É. Vandergay. Resgata o maluco aqui. Tá morrendo? Quatro horas. Vixe Maria. Tá, velho. Esse outro maluco aqui tá como? Quatro horas também. Tá, ok. Vou liberar eles, galera. Porque o principal de charuto, mano. Ele precisa ir lá atender a galera, mano. Ele não pode ficar ali, não. Agora eu vou liberar eles. Porque eles não vão ser loucos de ficar entrando, tá ligado? Eles vão entrar e vão correr, né? De medo. Porque agora eu acho que a situação tá mais ou menos controlada. Tirando o mesa aqui que eu acho que tá... De risco pra caralho. Vou tirar o mesa da fronte. Vou botar a Jones. É a melhor opção que eu posso fazer aqui. Vamos lá, minha filha. Não, não, não. Nossa senhora. Se enfiou na frente da Joyce, vai levar isso na cabeça, velho. Nossa, eu acho que a Joyce quase acertou o Guarrela, mano. Sei nem como que não acertou. Mas tudo bem. Vamos salvar? Será que vamos conseguir? Vamos conseguir? Como é que tá a Joyce? Vai tudo bem. O Jorgezão também pode vazar, mano. Mesa também. Por favor, vai se tratar, velho. Pra fudidaço. Ai... Conseguimos? Acabou? Caralho! Foi brabo, hein? Meu amigo, o que que foi isso, meu parceiro? Tá, foi, foi. Top essa aqui, hein? Vixe! Esse combate aqui foi rápido e ligeiro, mano. Mata todo mundo, Barrela. Ó, o Barrela pra variar saiu sem nenhum corte. Eu não sei, galera. Eu realmente... Eu não sei se esse cara tá bugado. Eu já tô começando a suspeitar Talvez que o barreiro esteja bugado Porque ele não tá levando dano, o bicho não leva dano Tá ok É, perfeito, conseguimos matar tudo Só tem os ninhos, né, as colmeias Reproduzem 3.4 dias, obviamente Não vai lá desistir essa porra Termino com isso, agora tem que ficar ligeiro porque tá todo mundo Fudido, né Tá todo mundo de boa agora, deixa eu só conferir aqui Já tá tratando aqui o Mclove, já, mano Tá com, ah, beleza Já tá suave, já, tem o Mortandela Também, mano, tá tudo fudido, na verdade trata o Mortandela Mano, trata o Mortandela E o Chantão, porque Não trata ele, não dá Patch up, não, trata direito Porque ele tá mais fudido, inclusive Os meus medicamentos acabaram, os medicamentos bons, né Pelo menos, já foram pro saco Nossa, que tanto de coisa pra limpar, mano Um monte de carne agora, né Na verdade eu já tinha um monte de carne, né, mano, tava cheio de gazela Aí pra trucidar Mas agora eu tô cheio de carne pra caralho Na verdade eu já tô com um monte de carne Nossa senhora Meu Deus do céu A única coisa boa disso aqui é a geleia, velho A geleia dos insetos é bom, velho, pra te comer Dá pra comer, é tipo uma fruta, dá pra comer de boa Sem cozinhar nem nada Mano, destrói esse negócio, velho Pelo amor de Deus Tá, ok, e aí Tem alguém morrendo aqui? Tá, quatro horas Mano, você não cura o maluco não? Cadê o... O Ergon, se eu não me engano, é bom também De medicina, não é? É bom Atendendo o Joyce A Joyce tá pra morrer também Deixa eu ver aqui Quem que tá primeiro? Tem que ter prioridade, cara Aqui é tipo o Suzy, entendeu? Você tem que escolher quem que tá morrendo primeiro, assim Pra coordenar, velho Pra um negócio que tá meio bravo Eu tenho que fazer mais leito, eu tô vendo Nossa senhora A Barrela demora um milhão de anos pra destruir essa porra, velho Caralho, mano O Barrela sendo Barrela demora um milhão de anos pra destruir o negócio Ah, tem mais um aqui, velho Capeta Mata esse bicho Vai lá, Barrela É só um, mano Você consegue sozinho Eu sei que você consegue, irmão Caralho, mano Foi quantos ninhos Cara, era Um, dois, três, quatro, cinco Seis ninhos Era seis ninhos, cara Ô, ô Vou falar pra vocês, mano Seis ninhos é coisa pra caralho, viu? Não tinha nem visto esses ninhos de trás aqui, mano Falar bem a real pra vocês E, mano, esse ninho demora a ser destruído, hein? Cara, eu vou demorar um milhão de anos pra destruir essa porra, velho Cê tá doido, mano Véi do céu Ainda consegui salvar o maluco aqui, mano Top, hein? Tá, achei a londa Eu esqueci de voltar ela, mano Caramba, parceiro Essa foi braba demais, viu? Tá, ainda bem que a gente conseguiu Mano, os caras da nossa tribo é foda É foda, né, não? Foda demais, velho Tudo sujo aqui dentro, mano Eu preciso de colocar Eu preciso desenvolver piso esterilizado, velho Pra gente conseguir fazer as paradas ali Mano, muito bom, tá? Obviamente o evento muito ruim Mas a gente conseguiu tratar dele muito bem Muito bom mesmo A Joyce, mano Destruiu os malucos também, velho Se a gente for selecionar os malucos aqui Olha o tanto de tiro que levou, velho Todo mundo cheio dos furos aqui de escopeta, velho Mas escopeta é muito bom, velho Não é à toa que a gente morreu uma vez pra ela Mas tudo bem Cara, foda, foda Bem, vamos esperar então Até botar tudo em ordem Eu acho que não tem ninguém mais correndo risco de vida E vamos ver como é que vai ser, tá? Eu falei Eu falei A gente tá jogando no hard No maluco que é chamado de torturador Não é à toa, mano Ele te dá com a mão e tira com a outra, tá? Cara, olha essa merda, mano Primeira das gazetas malucas Segundo, uma puta invasão gigante Dentro da nossa base Terceiro, um cerco Um poderoso cerco Só que esse cerco é um pouco mais fraco que o outro Tá? Mas eu tô fudido Essa é a questão, né? Acabei de sair da infecção gigante Eu nem botei a base em ordem Nem limpei a porra do trem Puta merda Meu senhor, hein? Cê tá maluco, velho? Ô, não tem como não, velho Bem, galera, seguinte É... Vamos ter que enfrentar Eu salvei o jogo também, tá? Porque, mano Só por Deus E... Bem, eu vou fazer que nem vocês falaram, tá? Se der muita merda mesmo E a gente precisar de voltar no save Eu vou voltar aqui com vocês mesmo No fucking problems, ok? Mas, enfim É... A não ser que seja uma coisa boba Mas é que nesse episódio Com certeza não é uma coisa boba Não, não é De jeito nenhum Meu Deus Cara, pior que eles estão muito longe, né, mano? Doença de infecção por mortandela É lógico que alguém desenvolve infecção Já tava esperando as primeiras aparecerem É... O Jorgezão tá limpando aqui o hospital Isso é bom Isso mesmo, meu senhor Não, cê não vai conseguir Não Charuto Vai cuidar do mortandela Pegou infecção Pegou infecção Tem que cuidar Tá, vamos ver aqui Nossa, velho Pior que o cerco desse Ficou num lugarzinho top pra eles, hein? Não, mas se bem que ficou num lugarzinho bom Pra mim atacar, hein, galera Também Dá pra eu atacar Falar a verdade pra vocês, viu? É... Bem, ele fica na montanha, né? É, ele fica bem na montanha Ele tem quantos mort... Não, quatro morteiros A impressão é minha Quatro morteiros, velho Puta, Guimaroles, mano Tá, primeiro eles vão lançar MP Pro que eu tô observando Bomba de espuma What the hell, velho? Os caras tão usando a bomba de espuma Na minha base É isso mesmo? Ok, velho Tipo De início, pelo menos Não tem nada muito pesado Mas vai ter que atacar Dessa vez eu vou atacar, tá, galera? Eu não vou deixar eles Fazer o que eles querem, não Eu vou atacar Mas, mano Sem chance agora, né? Vou botar a base em ordem Um pouquinho aqui, mano Aguentar um pouquinho a treta Ainda mais agora Que eu coloquei a Shalom Por exemplo Pra recuperar as paradas Consertar a maré e tal Então acho que a destruição Vai ser menor dessa vez, tá? Mas, cara Tá zoado, hein? Tá zoado o bagulho aqui, velho Vou te contar o negócio, mano Ah, o Barrela ainda tá loucão aqui, velho Consumindo geléia de inseto Mano, o Barrela realmente pegou A geléia de inseto e comiu, velho Não, não tem problema, não Pegando geléia de inseto Tá, ok Vai tomar banho Mas você merece, velho O Mesa quase morreu Tá, ele tava com um sangramento Absurdamente severo Mas eles acabaram salvando ele E, mano De guerreiro mesmo, assim Inteiro que eu tenho É só o Barrela, velho O resto dos meus guerreiros Tá tudo fodido, mano Sério mesmo Não tem ninguém inteiro, velho Ninguém Ninguém mesmo Ó, o Mortandela Tá tudo arrebentado O Mesa também Ah, na verdade eu tinha a Jones, né A Jones, na verdade, tem inteira também Verdade A Jones e o... E o Barrela São os únicos que estão inteirão mesmo Mas beleza, beleza Vamos esperar um pouquinho Eles vão dar umas Tretada aí comigo, óbvio Nossa, velho Se não tivesse acontecido a invasão Eu já poderia ter invadido eles agora 17 pessoas, galera Mano, dá, velho Pior que dá pra... Dá pra peitar, mano Dá pra peitar Com o Barrela, dá Ou então nós fazemos o seguinte Quer ver? Tô toda uma ideia aqui Tô toda uma ideia aqui Pode ser que dê muito errado? Pode ser que dê muito errado Mas eu acho que vai dar certo O Jorgezão também tem inteiro, não tá? Tá E ele tem uma flecha Uma flecha de... De pedra Seguinte Muita gente me deu a dica De ir lá com um arqueiro E tentar Dar uma flechada nele Pra lurar os caras, tá? Porque quando você vai com um cara de flecha E mata alguém Ou lura, né E tal Você consegue Pegar o maluco, tá? Então, enfim Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar pegar umas flechas explosivas Se possível Eu não sei se tem flecha explosiva aqui Pra falar bem a verdade pra vocês Eu lembro que eu tinha Né Eu tinha No passado Imigração de Boalups, tá? Não vou nem mexer com isso E vamos lá, mano Vamos ver qual é que é Tá Inclusive tem um monte desses daqui Provavelmente no mapa, né, velho Por favor Peguem tudo, mano Nossa Tá tendo mais uma colheita aqui De frutas Eu nem comi a primeira ainda Tá tudo lá ainda Tá O bom também é que como agora eu coloquei A restrição de eles não colocarem escudo Então toda hora que eu pegar Tanto o Jordzão quanto a Joyce Que são os dois que eu tô usando pra distância Os dois vão tá de boa, né Inclusive o Jordzão na verdade Nem é tão bom assim na distância, né, velho Se eu não me engano O Latuf aqui é melhor Deixa eu ver aqui Tem gente melhor aqui, ó Tem um O Vander Gay, mano Ele é muito melhor, velho Realmente Ele é bem melhor Tipo Ah, mas não é tanto assim Mas é dois níveis Não, vai embora Bom que o Jordzão também é mais ou menos Em combate corpo a corpo Então ele garante, né Ele se garante Nossa senhora Mas que que é isso, meu irmão Calma lá Opa Acho que onde tem esse buraco aqui É onde vai cair o bagulho Ou não, né Sei lá Meu Jesus Eles tão tentando acertar o Jordzão É uma impressão minha Tá, eles tão usando bomba de explosão Mas, bem Se eles tiverem tentando acertar o Jordzão Eu tô feliz Se não pegar nele, né Se não pegar nele, né Né Tá, o mês eu contrai o quê? O mês eu contrai o diarreia Alguma coisa Eu não vi, velho O mês eu tô fudido, mano Não tem como eu contrai alguma coisa Diarreia Ele contrai o diarreia por falta de engenho Mas, caralho O cara tá no leito, mano Tem que alguém mandar dar banho dentro lá, velho E outra coisa Aí tá outra coisa também, galera Eu vou ter que colocar alguma coisa de água aqui Pra galera ficar pegando pra dar banho, velho Tem que ter basicamente um enfermeiro, né, mano Meu doido Meu Deus Eu tô ouvindo só os Pim, pim Mano, eles tão tentando acertar o Jordzão, né Mas eu não tô entendendo isso aqui Aqui eu acho que não tem range, não Tem? Tem, tem range Vamos lá Mano, eu espero que eu acerte minha base Ah, meu Deus E é bomba de explosão, parça Essa porra Eles vão tentar acertar a porra da minha Eles vão tentar acertar a porra do meu estoque É, o Jordzão tá aí, ó Doidão Como eles não Eles são corpo a corpo Eu posso ficar busando ali, tá Deixa eu tentar ver um negócio aqui Cadê a Joyce? A Joyce Qual que é o range da escopeta? Cara, o range da escopeta é bom pra caralho, hein, mano Tá, o range da escopeta é muito bom, velho A Joyce tem nível 2 de atirar, né Cara, que pena que eu não tenho munição pra essa HK aqui, velho Tô muito triste com isso, mano Que pena, velho Nossa, é tão sujo que tem essa base Ah, eu esqueci de um ninho, mano Caralho, eu esqueci de um ninho, velho Tá, o Barrela tá acordado Cadê ele? Não, ele não tá acordado Mano, acorda aí, foda-se Vai lá destruir aquele ninho Não vou deixar esse ninho nem fodendo Cara, eu vou pegar a Joyce, eu acho, hein Ou não, mentira Eu vou fazer o seguinte Eu vou dropar a arma da Joyce, tá E vou dropar a munição, ok E vou pegar o Wonder Gay, tá Que ele tem nível 3 de atirar, inclusive Ok, e vou equipar a escopeta e pegar a munição, tá Vai lá, cara Você vai ser o salvador da pátria, hein, irmão Tá, opa Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Os caras tão atacando? Tão, tão, tão atacando Corre, 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 Jorgezão Vai na fé, irmão Corre, meu filho Você tem que correr, entendeu Você vai ter que correr nessa merda Decidiram roubar o que eles puderem e partir Ha, caralho Funcionou, então, a estratégia que vocês me deram, mano De fazer eles atacarem, né Pra depois Pô Aí sim A questão é a seguinte Só existe um ponto negativo nisso, né Porque, tipo, tá todo mundo dormindo Todo mundo fodido ainda Mas eu acho que dá pra resistir, mano Acho que vai dar pra peitar, velho Barrela tá acordadão aqui de boa Só o mês ali que realmente tá totalmente inapto, né, velho A Mortandela também Preciso de uns 3, mano Uns 3 malucos, acho que já dá Ué, cadê? Eles não... Ué, eles vão vazar? Ué, eles vão vazar? Ué Tá, ficou um grupo Vazou metade Mas ficou um bocado, hein Nossa, os caras atiraram aqui fora, mano Meu Deus, velho Tá, ainda ficou um bocado de gente aqui, velho Tá, vai lá ajudar no... Apagar o fogo, mano É... Ok, vamos embora, mano Vamos lá Pegar esses malucos aí, caralho Os caras tão usando as outras ali também Olha lá, que bosta Vai lá, Jorgezão Eu sei que você consegue, velho Vai lá, maluco Porra, vai lá, meu filho Acerta essa porra Acabou as flechas dele de... As flechas dele de negócio, mano As flechas de poesão Tô usando as flechas melhor, né Mata essa caralho, mano Você não consegue não, cara Que doideiro, velho Veio dois grupos Bem que eu vi que teve dois avisos de cerco Eu vi dois avisos de cerco Mas eu falei assim Caralho, mano Será que esses malucos realmente vai... Tipo, se dividiram em dois grupos, mano Não é possível Mas caralho Ô, o Jorgezão é cego, mano Pô, Jorgezão Pelo amor de Deus Aê, caralho Acertou, boa Acerta de novo Mano, deixa eu ver o que eles destruíram aqui Cara, ainda bem que eles vão acertar o quarto também, né Enquanto a galera tava dormindo Olha, vou falar bem a verdade Pra vocês, parece que eles não acertaram nada não Talvez as plantações aqui Mas tá suave, mano Tá, ok Estão atacando Vaza Esse maluco aqui vai sangrar até morrer Cara, a flecha é forte, hein, mano O maluco aqui, inclusive, foi o mesmo destino Eles correndo atrás de mim Loucaço Vai aqui, seu vingarista O foda é que enquanto eles tão correndo atrás de mim Eles tão... Eles tão atirando, né, mano Eles não param de atirar Mas pelo menos só tem dois agora atirando Antes era quatro Ou é só dois mesmo? Não, não é só dois não, mano Tem o maluco ali também Tá, será que esse cara vai correr atrás de mim Até o final dos tempos ali? Bem Ô, Barrela Preciso de sua ajuda aqui um pouco, mano Eu tô com medo Eu acho que esse cara vai me pegar, velho O Georgizão tá meio... Meio lento, mano Porra, Georgizão Pelo amor de Deus, velho Caralho, Georgizão Na moral, velho Dropa aí Dropa aí o Ark e vai embora, mano Vou dropar as flechas e ir embora, velho Eu acho que tá pesado, tá ligado? É, era isso mesmo, ó Não, mentira É, não Tava pesado sim Tava pesado O Georgizão tava pesadasso, mano Deixei as flechas e fui embora Vaza, meu parceiro Mano, tá tão sujo Que eu não sei Se cair só uma bomba aqui Eu não sei Se caiu ou não Tão sujo que tá esse lugar Cadê o Barrela, caralho? Tá, esses caras aí Parecem que tá mais persistentes Do que os outros Que foram embora, né? Tá, esse aqui eu vou precisar De mais ajuda, galera Cadê o Vandergate? Vem aqui, mano Sua escopeta vai ser necessária Aqui agora, velho Na moralzinha Vou deixar o Barrela logo aqui, mano Na entrada, como sempre Tá, eu vou usar aqui a barreira mesmo Fazer a mesma estratégia de sempre Deixar essa porta aberta Pode ser, mano Abrir a porta aqui pra já O Georgizão passar rápido Entendeu? Vambora, mano Vamo, vamo Hold the fucking line O Georgizão vai ficar logo aqui atrás, mano Olha onde você tá chegando Boa Beleza, vambora Mata esse safado Ah, menino Deixa eu ver, velho Eu nem vi o status deles É, eles são mais ou menos, né? Eles não são tão bons de corpo a corpo, não Senão eles teriam pegado o Georgizão Tá, os outros caras vão fugir também? Vai Tem um maluco que ficou Cara, tem um maluco que ficou Um cirurgião, inclusive É um tristão Famoso tristão Tá, vamo dar uma olhada nesses malucos Que caiu aqui, ó Um tem minerar O outro tem bastante animais Fabricar, cara Um tem fabricar pra caramba Ó, esse que tem fabricar aí Me interessa, hein? Esse que tem fabricar E me interessa É o Nazarro Pega ele aí, mano Pega ele aí, velho Por favor Os outros Vai pra Vai pro pote Vai pro pote Ô, Barrela Aproveita que você tá aí de boa mesmo Pega o maluco lá Vai lá, mano Pega o safado Pega o safado Mata esses malucos aqui Boa Caralho Conseguimos, hein, mano? Conseguimos, hein, velho Conseguimos peitar os malucos, mano Mas que caralho, mano? Tem um cara Mano, tem um maluco me atirando mesmo, velho Mas esse cara não tinha morrido? Ué, mas ele não fazia parte de nenhum dos dois grupos, será? Ah, é E o Jorgezão, na verdade, eu esqueci, mano Tenho que pegar os arcos aqui Pega tudo aqui, Jorgezão, depois Mano, essas flechas pesam tipo 20, 300 trilhões de toneladas, velho Eu não vou carregar tanta flecha assim, não Quase que eu me fodi, velho Tá, pega esse maluco, mano Na moral Esse cara é bom? Nem é bom Só mata mesmo Só pelo luz Parabéns Desveste ele Tô precisando de roupa ultimamente E mata Tem arma também, né? Tá, vamos lá Vamos matar esse maluco aqui, mano O cara tá ali me atirando ainda, velho Tristão? Tristão Deixa de ser triste Ó, ainda ganhei 36 comidas aqui Matadas, ó Essas comidas aqui é boas pra caralho, galera Porque elas não deterioram Elas não vencem, na verdade Inclusive na restrição alimentar dos meus caras, tá? Eu vou até fazer isso aqui já de uma vez Nas políticas, na verdade, alimentar Eu vou... Aqui, ó Restrições alimentares Vou esbanjar, né? Selecionar esbanjar Nesses alimentos aqui Eu vou tirar a comida de sobrevivência, tá? Se um dia eu precisar de fazer isso De usar a comida de sobrevivência Vocês me lembram Que ela tá desselecionada aqui, tá? Porque ela eu vou guardar Pra usar pra caravana, tá? A não ser que eu esteja passando fome, obviamente Aí a gente usa ela, né? Pra matar as fomezinhas Mas, enfim Cara, um monte de morteira agora, né, velho? Vai lá, meu... Ah, o cara fugiu? Caralho Mó... Mó malandrão, hein? Caralho, o cara Mó cotoco, velho Beleza Pega aí as comidas, então Ô, Barrela Pra nós aí Tá, era pra pegar as comidas, né? Acabou pegando um monte de coisa, né? Tudo bem Galera Assim a gente encerra esse episódio, mano Esse episódio, mano Eu tava querendo fazer tanta coisa Que eu não fiz nada, velho Fiquei só batalhando, né? Bão também, né? Um episódio de boa Avançando E o outro batalhando Que nem um cavalo O próximo episódio Eu vou limpar essa bagaça toda Equipar as armas nos caras Tentar ver se eu curo o mesmo Que tá quase morrendo aqui Mas vai ficar de boa, eu acho Acho que não vai morrer, não Vai, não Só tá com diarreia ali, né? Mas não vai morrer, não E, enfim, cara Vamos ver o que nós conseguimos fazer, mano Eu tô precisando de mais arma de fogo, tá? Faz toda a diferença de arma de fogo É muito apelão E, enfim, né? Fazer as roupas também Mas é, não Obrigado a todo mundo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrevam no canal Sério, galera O likezinho E o feedback de vocês É muito importante pra essa série, certo? E é isso aí, mano Vamos que ir Vamos que os negócios Tá maluco Olha, até a próxima Fui Tchau Tchau